Tá Escancarado Tá Escancarado A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora E chega de nove horas Antes que a gente brigue, antes de me olhar com raiva Antes que você me drogue por alguém, que eu experimente outro amor também Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta A gente dá liga, porque se querer se iludir lá fora Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora E chega de nove horas A gente dá liga, porque se querer se iludir lá fora Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora Chega de nove horas A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora Chega de nove horas Tá escancarado Não somos mais os mesmos Tá frouxo o nosso abraço Tá frio os nossos beijos Antes que a gente brigue Antes de me olhar com raiva Antes que você me drogue por alguém, que eu experimente outro amor também Me escuta Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta A gente dá liga, porque se querer se iludir lá fora Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora E chega de nove horas Antes que a gente brigue Antes de me olhar com raiva Antes que você me drogue por alguém, que eu experimente outro amor também Escuta Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta A gente dá liga, porque se querer se iludir lá fora Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora E chega de nove horas A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora